Pouco mais de um ano atrás, eu lancei um vídeo em que eu falava essas coisas. Já fazem uns dois anos que eu não tiro férias. Aí, eu e alguns amigos chegamos e pensamos, cara, vamos tirar umas férias. E aí, um desses nossos amigos encontrou uma promoção incrível que era a felicidade das nossas vidas. Passagem para Los Angeles, ida e volta, sem escala, com um preço absurdo de bom. Não apenas para Los Angeles, nós também íamos para Las Vegas. Aí, o dólar começou a subir, e aí, os negócios começaram a dar tudo errado. E aí, veio ele. Veio a desgraça. Aconteceu a desgraça. Coronavírus! Tudo começou a fechar em todos os países. As nossas passagens foram canceladas. As nossas hospedagens foram canceladas. As nossas férias foram canceladas. Eu odeio o coronavírus. Eu odeio essa merda. Eu estou num estado que, se eu ver o coronavírus na minha frente, eu dou um tiro. Coronavírus, eu quero te encher de porrada. Você não aguenta cinco minutos de porrada comigo. Eu desafio você a vir aqui na minha frente. Você já acabou com as minhas férias, acabou com o mês de março, acabou provavelmente com os meus próximos meses também. Eu estou desafiando você para vir aqui na minha frente e tentar ficar cinco minutinhos em pé. Cinco minutinhos, eu quero ver se você aguenta. E hoje, basicamente um ano e três meses depois de eu ter publicado aquele vídeo, eu estou vindo a público aqui para vocês para dizer que, bem, eu e o Covid tivemos aí a nossa, nosso X1, digamos assim. Semana passada eu fui diagnosticado com Covid. Eu peguei o vírus da Covid-19 e eu não falei nada para vocês porque eu não queria que ninguém se sentisse preocupado. Porque, basicamente, eu estava bem. Por mais que a gente siga todos os protocolos de segurança, eventualmente, em algum momento ou outro, a gente acaba dando azar. E eu acabei dando azar. Eu não sou alguém de sair em pandemia, nem fazer nada errado, né, que fira os princípios aí. Nossa, querido, lockdown, pandemia e tal. Mas, eu fui premiado com esse bilhete do inferno. Basicamente, a única coisa que eu senti foi cansaço. Eu teve um dia que eu fiquei muito cansado, bem cansado mesmo, até não fiz live. Mas não tive febre, não tive problema de respiração, não tive problema com gosto, com olfato, com nada. Basicamente, teve um dia que eu fiquei cansado e só. Assim como o Covid veio para cima de mim, ele foi. E depois, na sexta-feira passada, eu fiz um exame de sangue. E se constatou que não tinha mais nada dentro do meu corpo de Covid. Eu já não estava mais transmitindo o Covid e eu já tinha anticorpos. Anticorpos contra a Covid-19 no meu corpo que vão impedir que o vírus tente entrar novamente. Você sabe o que significa? Exatamente. Eu dei um pau na Covid. Eu tive um x1 com essa merda dessa doença e eu venci. GG, easy. Chupa que é de uva, vírus fudido. Ora, ora, parece que o vírus não se contentou em estragar minhas férias e minha sanidade mental e quis vir para cima da minha saúde. Eu falei naquele vídeo, não falei? Vem para cima do pai. Ele veio aqui dentro, ó. E o pai, o que o pai fez? O que as células de... Eu não sei como é que... O nome das células dos anticorpos. Enfim. O que as células do pai fizeram? Aqui, ó. Tá. 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 Toma. Na tua cara, seu vírus de merda. Eu peguei você, senhor vírus. Aqui, ó, pelo pescocinho. Talha a vara. Passei o chinelo para cima de você. Fiz você pagar por toda a merda que você fez comigo. Todo esse momento desgraçado de pandemias, caralho. Que você está impossibilitando a gente sair para fora de casa. Tive a famosa trocação sincera e saí vitorioso. Ora, ora, parece que o vírus finalmente aprendeu. O que acontece quando tenta invadir o corpo de um Peaky Blinders? Ai? By the order of the Peaky fucking Blinders. Chupa a Covid. Então eu posso chegar aqui para vocês e dizer que sim. Eu, Renan Souzones, eu venci a Covid-19. E, infelizmente, muitas pessoas não venceram, né? Infelizmente, só que no Brasil, mais de 500 mil pessoas perderam essa batalha contra o Covid-19. Talvez você conheça algumas pessoas que, infelizmente, perderam essa batalha e que não estão hoje podendo dar esse mesmo discurso descontraído que eu estou dando agora, na verdade. Infelizmente, por conta de governantes que priorizam a arrecadação de dinheiro e de poder, nós tivemos aí um número desnecessário de baixas de estatísticas de mortes aqui no Brasil que, infelizmente, vieram a pagar aí pela nossa péssima governança e pelas nossas péssimas políticas de contenção, de proteção, né? Do indivíduo. Por mais que eu faça um vídeo descontraído desse, eu não quero que você pense que eu estou fazendo um pouco da situação, tudo bem? Isso é meramente um grande desabafo de alguém que, assim como você, já está de saco cheio dessa pandemia e que fica ainda mais indignado ao saber que tudo poderia ter sido evitado muito antes. Em meio de tanta fake news, em meio de tanta informação de WhatsApp, que é como eu gosto de chamar, né? Infelizmente, muitas pessoas estão aplicando essa mesma narrativa descontraída que eu falei para, ao invés de trazer como se fosse um sentimento de vitória, para dizer como se fosse um sentimento de... Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro! Em primeiro lugar, se você perdeu algum parente ou algum amigo por conta desse Covid-19, eu quero que você saiba que estamos juntos, eu quero poder ajudar você, eu quero poder pegar na sua mão para te fazer ter pelo menos algum momento bom aí na sua vida. Todas as vezes que você tiver algum momento ruim como esse, né? Alguma perda dessa, uma perda tão significativa, eu quero poder ajudar você sempre que possível, seja com os meus vídeos, seja com palavras amigas, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E eu quero que, acima de tudo, você se lembre que você, você que está assistindo esse vídeo, você está aí. Você está aí, cara. Você sobreviveu ao Covid-19, você sobreviveu à pior pandemia de 100 anos, você não aguenta mais essa pandemia, mas você já está na reta final. Se alguns vídeos atrás eu cheguei e falei para você que você estava indo bem, que você logo, logo já vai estar livre, você nunca esteve tão perto desse momento quanto você está agora. Logo, logo, você já estará vacinado ou vacinada. Logo, logo, você vai ter a sua vida de volta. Logo, logo, não graças a nossos governantes, você vai poder estar aí caminhando normalmente pelas ruas e abraçando e demonstrando carinho, como você demonstrava antes, para as pessoas que você gosta. Você vai poder voltar, beber umazinha no bar com seus amigos, se você for maior de idade, ou se você for de menor, você vai poder aí voltar, reunir todos os seus amigos na sua casa, comer uma pizza e assistir uma Netflix. Então esse vídeo é mais do que um desabafo do que eu querendo dizer que eu venci a Covid e estou muito feliz. Sim, esse vídeo tem aí um significado individual para mim, né? Eu realmente me sinto como se eu tivesse dado um pau na Covid, eu me sinto realmente muito bem, eu me sinto como se eu tivesse feito justiça para mim mesmo, né? Mas é também um vídeo muito importante para lembrar você de que, cara, você sobreviveu, você é muito mais forte do que você pensa. Você está na reta final, cara. Logo, logo, você já vai estar livre. Eu não tenho dúvidas que você que está assistindo esse vídeo logo, logo vai estar vacinado e vai finalmente poder fazer tudo o que você quiser, vai poder tirar os seus projetos do papel. Você vai ser livre, você vai ser livre como você não é há um ano e meio quase. E durante todo esse quase um ano e meio de pandemia que rolou até agora, nós estivemos juntos. Nós aqui, canal PlayStation, eu, vocês e as pessoas que trabalham com a gente, como a Kemi, como o Cross, como o Lucas, nosso editor, como o Dark, nosso time maker, como o Marcos, nosso assessor, como todo mundo que trabalha aqui no PlayStation ou como todo mundo que assiste os nossos vídeos, nós fizemos a pandemia um do outro melhor. Se vocês fizeram a minha pandemia melhor, eu espero ter feito a pandemia de vocês um pouco melhor. E logo, logo, depois que acabar essa pandemia, nós vamos continuar juntos, cara. Eu queria agradecer vocês por essa parceria. Que logo, logo, vou fazer um vídeo em que eu vou poder dizer que a pandemia acabou, que está todo mundo livre de novo e eu vou falar mais uma vez, parabéns, você sobreviveu. É nóis de novo, vamos continuar aí com esse bom trabalho que estamos fazendo aí com o canal, a gente se assistindo todos os dias e produzindo em mil graus e aí vamos. Mas nesse momento, o momento é de chegar e dizer pra você, calma que está quase lá, você está indo muito bem, vamos que vamos. Eu convido, inclusive, você aí nos comentários agora, nesse exato momento, e me contar como que foi a pandemia pra você aí no geral, sabe? Não só esse negócio do tipo, ah, odeio aula online, não sei o que, não sei o que, mas tipo, conta pra você como que você, se alguma coisa dentro de você mudou. Você utilizou esse momento da pandemia pra, de repente, estudar alguma coisa, ou pra trabalhar algum hobby, ou pra trabalhar alguma virtude sua. Ou, de repente, você descobriu alguma coisa nova nessa pandemia, por ter mais momentos de introspecção consigo mesmo. Quero que você deixe aí nos comentários, de repente, acontecer alguma coisa com você que você queira desabafar. Sinta-se à vontade aí, porque todo mundo aí nos comentários vai agir como uma família, beleza, gente? Então, eu quero parabenizar vocês mais uma vez e agradecer. Logo, logo, eu vou fazer mais um vídeo falando que a pandemia terminou e que a nossa parceria continua. Até lá, só manter o que você está fazendo agora. Reta final, não se expõe, fica longe desse vírus. Primeira oportunidade de se vacinar que você tiver, se vacine. E é nóis, rapaziada. Se cuide, por favor, tamo juntasso. E pra quem estiver se perguntando, eu tô muito bem, obrigado. Eu estou sensacionalmente bem. Tanto em níveis de saúde, sem nenhuma sequela, como também de nível espiritual. Chupa, que de uva, Covid-19!